Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje quero mostrar para você aqui como fazer o corte dos cantos da telha de fibra para ela encaixar perfeitamente. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo você vai marcar ali 5 centímetros na parte superior da telha e depois você vai cortar aproximadamente 20 centímetros, que é o transpasso de uma telha para outra. Para isso vamos utilizar uma serra mármore, é bem simples, vai cortar de cima, se você não fizer isso vai dar uma fresta, vai dar uma fresta entre uma telha e outra. Então faz o corte, corta o de cima, cortou o de cima, agora você tem que cortar a de baixo, para ela casar certinho. Essa dica vai ajudar muito porque às vezes você faz o telhado e coloca e a telha fica encavalada, é porque não fez esse corte no canto da telha. Toda a telha de fibra ou cimento tem que fazer esse corte para ela se ajustar no seu telhado. Ela cortou a de baixo, agora só retira esse pedacinho, olha como é que vai casar certinho. Olha aí, agora a outra que vim por cima vai encaixar perfeitamente porque essas duas, por causa desse corte, elas se ajustaram. Elas ficam certinho, ela casa certinho, assim não dá vazamento, não fica nenhuma fresta no seu telhado. Dá uma olhada, vou mostrar agora para você todo o telhado, aí a parte superior. Nesse telhado foi utilizada aquela manta ali para deixar o telhado mais fresco, para ter um conforto térmico que é puxo na residência. Aí está o telhado, foi feito toda a execução desta forma, cortando os cantos, você não vê nenhuma telha encavalada. Agora só falta colocar ali a parte da comunheira. Isso aí vai ser conteúdo para outro vídeo. Esse aqui é um telhado escondido, como você pode ver, tem a platibanda lá na frente. Esse telhado vai ficar escondido, depois vai ser erguida outra platibanda ali lateralmente. Lá no canto está o nosso amigo do canal Eu na Obra, que está aqui visitando a obra hoje. Também fazendo as suas gravações. E você viu aí como é que é sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui, meus amigos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Fui!